De um lado, crianças e adolescentes em busca de novos lares. De outro, cidadãos dispostos a construírem uma família. Quantos brasileiros já sonharam em ter um filho não biológico, mas desistiram antes de iniciar o processo de adoção? Hoje a justiça enfrenta dificuldades para encontrar o perfil desejado pelos pretendentes e atender as expectativas de quem espera ser acolhido. No TV Repórter, conheça a realidade dos abrigos que acolhem crianças e adolescentes, quais os passos para conquistar a guarda permanente e como a lei da adoção protege os interesses dos adotados. E ainda, a transformação de quem optou em acolher um novo integrante, um ato de amor incondicional, mas que desperta muitas dúvidas. O Pequeno João Vitor, de 3 anos, reflete a felicidade de quem teve a sorte de ganhar pais afetuosos e dedicados. Entregue para adoção pela mãe com apenas 3 meses de idade, ele foi acolhido no mesmo ano por Rafael Lucimar. O casal, que está junto a 19 anos, realizava festas beneficentes para ajudar casas de passagem e lares carentes, que abrigam crianças vítimas de abandono ou maus tratos. Durante esse período, o desejo de adotar foi se solidificando. Em 2007, resolveram se inscrever no Cadastro Nacional de Adoção. Depois de 3 anos, chegou o João Vitor, que derrubou preconceitos, conquistou a todos e transformou a vida dos novos pais. Não tem quem não se encante com ele, sabe? Aqui no condomínio, o pessoal tudo conhece o João, o nosso círculo de amizade, tudo assim, o João é afiliado de todo mundo, sabe? Então ele dá muito beijo, muito abraço, ele é uma criança muito feliz, assim. E às vezes já aconteceu de noite, no meio da noite, assim, daqui a pouco ele fala assim, eu sou feliz. O perfil pretendido para adoção foi atendido em 3 anos. O casal se inscreveu no Cadastro Nacional em 2007 e João Vitor chegou em 2010. Está normal aqui daqui a pouco, sabendo que tem uma possibilidade, mas a gente está normal, daqui a pouco tu vai no fórum, sai com o bebê, sabe? Sem nada, sem experiência de trocar fralda, sem nada, sabe? Bebê entra por cima, né? Daí foi uma correria. Dispostos a se dedicarem integralmente a João Vitor, eles buscaram um registro dos documentos do filho com o nome dos dois pais e a licença maternidade, um benefício concedido até então somente para as mães. Tanto aqui no condomínio quanto na escolinha, entendeu? Ele tem dois pais. A licença baseada na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente foi obtida em 2012. A primeira vitória foi em Porto Alegre. Dali, Brasília depois recorreu e eles acabaram derrubando aquela audiência que foi unânime. Então a gente entrou todo o processo daqui também, mais algumas coisas da Constituição Federal, mais o ECA, e mais alguma coisa que a gente tinha também de fazer defesa e mandamos falar de novo. Depois de um ano, Lucimar foi quem desfrutou do benefício ao lado de João Vitor. Mas nem todos conseguem adotar rapidamente. As restrições impostas pelos pretendentes dificultam o processo. A maioria busca crianças de 0 a 3 anos de idade, brancas e sem doenças crônicas, que representam menos de 6% do total inscrito no Cadastro Nacional de Adoção. Quase 85% dos aptos ao processo no Rio Grande do Sul tem mais de 9 anos de idade. Além disso, a maioria só se interessa por uma criança, descartando grupos de irmãos. Para adotar o casal ou indivíduo, precisa ter 18 anos de idade ou mais e ter no mínimo 16 anos de diferença da criança ou do adolescente pretendido. Também não pode ser ascendente ou irmão biológico. No Brasil, os interessados podem adotar até mais de uma criança. A pessoa interessada na adoção, ela vai procurar o fórum da sua comarca. Ela vai ter uma avaliação com o assistente social. Normalmente também vai ter uma avaliação com o psicólogo. Feita essa habilitação, ela então está inserida no cadastro. O Cadastro Nacional surgiu para tornar a busca por pais e filhos adotivos compatíveis mais fácil e rápida. Uma única habilitação passou a ser válida para todo o país. A procura pelo perfil desejado inicia na comarca local, depois no estado e no país. Cada comarca tem uma forma de fazer essa preparação de pretendentes. Em alguns locais é direto, individual, com assistente social, trabalhando questões que vão envolver a adoção de uma criança ou um adolescente. Em outros locais tem cursos formados em parceria com universidades. Então, depois desse período preparatório e de avaliação psicossocial, vai para a sentença do juiz. E aí ele está habilitado para adotar uma criança. Para uma criança ou um adolescente, ele está apto a ser adotado. Ou houve o consentimento dos pais biológicos, ou houve a destituição do poder familiar. Destituição do poder familiar é um processo que vai ser promovido normalmente pelo Ministério Público, em que vai ser assegurada ampla defesa aos pais. E se reconhecido que os pais não exerceram o poder familiar como seria exigido, por abandono, por maus tratos, por exemplo, uma vez procedente a ação transitada em julgado, ou seja, sem mais recursos, os pais são destituídos do poder familiar e é encaminhada, então, essa criança para preparação para adoção. Hoje, pela lei, não pode levar mais do que quatro meses, exatamente para evitar que esses processos se arrastem, que eles fiquem esquecidos e que com isso essa criança vá atingindo uma idade em que a adoção vai se tornar praticamente impossível. Concedida a adoção, o processo é irrevogável. Mas a realidade do Cadastro Nacional pode ser mudada com a adoção tardia. Sem a exigência de idade por aceitarem irmãos, muitos casais têm a chance de construir a família desejada em tempo menor que a média. É o caso de Raquel e Leandro. O casal que perdeu o primeiro filho biológico com apenas um dia de vida optou por adotar. No início, queriam uma criança de zero a três anos, mas depois de mudarem o perfil para até seis anos, conseguiram passar pelo processo em tempo recorde. Nos habilitamos na comarca de Guaíba, que é onde nós residimos, fizemos todo o processo. É um processo que você tem que acompanhar muito de perto, senão demora muito. Normalmente tem que esperar o abrigo, o fórum nos ligar para oferecer a criança. Mas nós ficamos sabendo de um abrigo onde tinham os meninos. Fernando, Thiago, dois irmãos. Eles já estavam no abrigo há quase dois anos, abrigados os dois. O Thiago, na época, tinha cinco anos, né? Então não tinham casais na cidade que tivessem o perfil deles, então eles já teriam que ser adotados fora da comarca. Isso nos ajudou bastante. A gente começou o convívio com eles nas visitas do abrigo, depois conseguimos a autorização judicial para que eles fossem lá na nossa casa. De dezembro a fevereiro, que a gente ficou com eles todos os finais de semana em casa. E daí, dia 24 de fevereiro, a gente conseguiu já a guarda. E daí eles foram definitivamente lá para casa. E é o nosso aniversário de família. A química do casal com os meninos começou já no primeiro encontro. Eu lembro até hoje, eles estavam só eles e as crianças pequenas. E daí o Thiago veio correndo, da outra ponta do corredor. Correu todo o corredor e abraçou as minhas pernas. Aquilo, para mim, foi a coisa mais emocionante do mundo. Ali eu falei, Deus, obrigado. É para mim, é para nós. Momentos que tu está parado, assim, vendo TV, todo mundo em família, daqui a pouco um deles levanta, vem te dar um abraço, te dar um beijo e diz que te ama. Sabe? É coisas assim que não tem como descrever. É coisa assim, é coisa assim. Tchau.